Obrigado. 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 Olá amigos. Esse pequeno cantinho de didgeridoo à coulisses é só para falar sobre a música. Cada pessoa tem o grupo ou gente que faz música e bem, eles têm um talento, eles maitrem uma percussão, eles maitrem um instrumento um instrumento à corda, e bem, com isso, você pode fazer o direito de auteur. Justo na minha chambre, só com um instrumento, se eu queria, eu poderia fazer 50 melodias, os colocar em um CD que eu coloco em streaming, e depois colocar em um album com uma bochete, e eles colocam em uma plataforma de stream, você pode colocar um pseudo, como eu mostrei, o pseudo de artistas, se eu não quero que isso apareça com o nome. O tempo de fazer o direito de auteur, com suas pequenas músicas, com suas pequenas músicas, com tudo o que você tem, você pode fazer o seu, você não é obrigado de sempre ir em studio, e é algo que eu faço desde anos, eu faço pequenas músicas com o synthé, com o DJ, com meus pequenos percúes, e eu ganho de seus com isso, então eu não sou o melhor músico, mas você que tem experiência de a nota, do touché, de l'orchestração, você pode fazer grandes coisas, você pode fazer coisas magníficas, e os gente, o público adora isso, achar, 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 achar. Você pode fazer um albom para você, mesmo com um simples registro, e postar, se você gostar, 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 achar, 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 achar. Você não vai até o próximo, mas ele vai vir, ele vai se encontrar, pode-se ter um país em particular, a experiência me mostra que, às vezes, há alguns países que escutem a nossa música, e não é necessariamente nosso país de adoptar, mas há um público, há um público com o stream, e esses bebês, eles fazem bem o trabalho de divulgar a música um pouco para todos. Então, olha o que eu ia te dizer sobre o assunto. Pensem-se.